Está no ar mais um Antenados na Geral. E é sempre bom ter você aqui conosco. Quero sempre desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre toda a sua parentela. E hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre julgo da mocidade e entendendo os dilemas cristão. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é teólogo, reitor da faculdade Faton, é bacharel em Direito, licenciado em Filosofia, pós-graduado em Psicopedagogia e escritor também, Pastor Jorge Leib, seja bem-vindo, Antenados. Paulo, muito obrigado. O pessoal que está em casa nos assistindo agora, vai ser um prazer aqui debater esse tema tão importante e interessante para a nossa juventude e para toda a igreja cristã no Brasil. Ele também que é bacharel em Teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Sempre bom estar aqui, meu irmão. Adoro esses off, adoro os off, é muito bom estar aqui, espero poder de alguma forma aprender e acrescentar para a glória de Deus esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Ele que é pastor da Onda Dura, implantador da Onda Dura aqui no Rio de Janeiro, Pastor Eloy, Wilbert, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, obrigado pelo convite, por estar aqui, espero poder contribuir, espero poder conversar com o pessoal aqui, contribuir de alguma forma. Ele também que é pastor da Comunidade Cristã Novo Dia, Pastor César Carvalho, que também já é ouro da casa, né? Na verdade, eu sou aqui hoje, nessa mesa, o ancião. Eu espero o respeito e que nem, como o assunto é juventude, nem levem muito em consideração, porque a minha já passou, né? Em off ele já deu um direto aqui, né? Mas vamos aprender muito com você, César é experiente, né? Estamos aqui para... Me chama de velho com qualidade, me chama de experiente. Vamos lá então, pessoal, vamos fazer a leitura da abordagem de hoje. Em Lamentações 3, 27, diz assim, Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Mas que jugo é esse? Durante nossa vida, juventude e caminhada cristã, nos deparamos com inúmeros dilemas que colocam à prova a nossa fé e confiança em Deus. Como podemos entender os dilemas enfrentados por nós durante a caminhada cristã? Vamos começar aqui a falar sobre esse assunto. Inclusive, a gente coloca muito essa debilidade na vida do jovem, afirmando até às vezes os hormônios que estão muito acelerados, mas Jesus disse que orar e vigiar é para todos. É jovem, adulto, ancião. Orar e vigiar é para todos. A tentação alcança a todos. Cada um é tentado da sua própria concupiscência. Então, vamos lá. Eu queria saber, começar aqui pelo jovem pastor Rafael. Oh, jovem. Obrigado, irmão. Quais os principais dilemas, pastor Rafael, enfrentados pela juventude cristã? Olha, a Lamentações de Jeremias, quando cita isso, eu não julgaria como se fosse um dilema. Teria até que seria uma bem-aventurança. Quando jovem, se você tiver noção do jugo do pecado, e tiver discernimento da justiça, do juízo, que vem de Deus, você já tem quase que uma bem-aventurança. Você já começa até a viver melhor, você tendo a consciência do peso de pecado. Já teria uma perspectiva muito positiva nisso. Claro que os dilemas da juventude, enquanto no princípio da sua caminhada cristã, começando também uma caminhada como adulto, não são só as questões do hormônio, são as questões da experiência, da maturidade, que você vai aprendendo. O jovem adulto está querendo fazer parte de um bando, da sua sociedade, do seu grupo. Ele quer ser inserido nesse meio. Só que existem diversos valores que estão sendo inseridos de forma massiva neles, que podem virar um dilema, mas não chega a ser um jugo. Não considerei esse jugo como um fardo pesado. Ao contrário, isso aí já vai te dar um norte para a direção ter tomado. Eu também tive minhas questões, assim como todos nós também tivemos nossas questões, assim como, por exemplo, também o pastor jovem, o pastor Timóteo, também teve essas questões. E quando o Paulo escreve, ele pontua as suas questões de ser jovem, não é não? Pastor Eloy? Bom, eu também penso assim, eu vejo que esse jugo acaba sendo um instrumento de Deus para o jovem nessa área e, enfim, nessa parte da vida dele. Eu chamo a atenção porque convivo com o jovem, então vejo quão confusa é esse tempo na vida do jovem. E a gente também tem que entender que, muitas vezes, esse jovem simplesmente se depara com as questões da vida. E por não ter, talvez, um acompanhamento com a família, por não ter sido educado ou discipulado, ele acaba se tornando uma pessoa sem instrução e sem estrutura para poder encarar essa parte da vida. Acaba que a igreja, muitas vezes, acolhe e ensina ele os caminhos de retidão, onde ele pode caminhar. É importante, né, pastor Jorge, o jovem discernir isso, né? Que, às vezes, existe aquela ignorância da não compreensão das situações, mas quando discernimos a vida, discernimos as tentações do lado de fora, as concupiscências do lado de dentro, fica até mais fácil a gente viver a vida para a glória de Deus. Você sabe, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você consegue separar as coisas, aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus. Pablo, eu quero pensar esse assunto sem pegar um viés. No campo do pecado, exatamente, a pessoa está de julgo, os problemas de enfrentamento do pecado, etc. Hoje, cada vez mais, a pessoa está sendo colocada nesse mundo jovem cada vez mais cedo, né? Então, antigamente tinha adolescência, que era determinada idade, criança, enfim. Cada vez mais cedo, as pessoas estão tendo acesso às informações, e essas informações fazem com que a pessoa tenha acesso à vida com mais brevidade, com mais rapidez. E isso cria situações, cada vez mais cedo, a pessoa tem que enfrentar os problemas da vida, tem que tomar decisões, tem que fazer escolhas, né? Também, no campo material, no campo pessoal, espiritual, essa é uma realidade que está muito mais veloz do que antes. Antigamente, uma criança, uma adolescente, ele ia para a escola e ele tinha lá um ensinamento na concepção judaica cristã, né? Ia na igreja, o padre ou o pastor também trazia esse ensinamento judaico cristão. Hoje em dia, se vai na escola, tem o humanismo secular, né? Você está na internet, você está com os amigos, tem uma variedade de concepções, variedade de opções para o adolescente, para o jovem pensar a vida. Então, esse julgo, ele está aí, né? Agora, como é que se enfrenta a ele? Como é que se pensa a ele dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo, com a montoeira de informações que ele recebe? E ninguém hoje, Pablo, consegue controlar isso. Antigamente, se eu controlava pela escola, dentro de casa, o pai e a mãe, tinham certo controle, as informações, as decisões que eram tomadas, eram tomadas em família, tinham uma orientação capaz de, até certo ponto, blindar essa juventude. Hoje em dia, isso é quase que impossível, né? Não existe mais essa blindagem. A escola não é capaz mais de dar esse norte unicamente. Pelo contrário, a gente vê que a escola acaba, né, vamos dizer assim, diversificando, difundindo isso para outras vertentes, que não aquela da vertente judaica cristã. Então, eu vejo com preocupação, e eu acho que a igreja pode ajudar na tomada de decisão, nesse enfrentamento desse julgo. Eu acho que ele é real, porque senão a Bíblia não abordaria ele, né? Então, ele existe. Agora, a gente precisa aprender a lidar e trazer opções, ideias e, vamos dizer assim, vamos dizer, ensinamentos para ajudar o jovem a superar esse momento da vida dele. Bem, eu queria, entendendo tudo o que foi dito aqui, caminhar para uma linha da etimologia da palavra, né? A palavra julgo, porque muitas vezes ela é confundida com o peso. E a doutrina, ensino. E julgo não tem a ver com isso. Julgo tem a ver com aquele equipamento que coloca-se sobre um boi ou sobre um outro animal. E que, pelo que eu entendi no que a palavra está sem nos aprofundar no texto em si, o que está dizendo é que o homem está colocado no mesmo julgo de um jovem. Ele é a mesma pessoa vivendo a realidade da sua juventude, que vai esbarrar nesses arrobos da juventude e que isso precisa ser controlado e administrado para que ele viva com excelência, viva com qualidade. Muita responsabilidade para quem não tem condição de carregar esse peso, né? Porque, na verdade, a juventude é aquela, além da força normal, natural, do mais jovem, de enfrentamento, de correr, ele também está seduzido por algumas coisas. Ele está seduzido pelo furor da pressa. Jung vai dizer que a pressa não é coisa do diabo, pelo contrário, a pressa é o próprio diabo. E aí nós vamos perceber esse julgo trabalhando nessa dinâmica. Vamos pensar que um ser humano precisa de um ritmo para viver a sua vida, um ritmo X. E aí o jovem, ele quer acelerar isso porque ele quer chegar. E a verdade é que ele quer chegar em algum lugar que a sua juventude não permite saber nem onde. E aí nós vamos percebendo isso no âmbito da juventude, as correrias da juventude hoje, que não permitem que as pessoas façam uma avaliação. E por ter uma certa competição entre as faixas etárias, o jovem desconsidera a possibilidade de encontrar sabedoria na pessoa que está há mais tempo na caminhada, que poderia emprestar a ela, pelo menos, os seus equívocos para que o jovem não se equivocasse nas mesmas áreas. Houve um rei, se não me engano, Roboão, que ao invés de consultar os anciãos, consultou os seus amigos mais jovens e fez barbaridades. Não porque os jovens não saibam, não porque os jovens não tenham o que ensinar, mas porque nas faixas da vida nós precisamos aprender a viver e a conviver, de tal maneira que nós não sejamos, pela juventude, levados de roldão para uma direção que a gente chega lá no futuro e fala assim, não é esse lugar que eu queria chegar. Muito boa colocação, pastor César. Inclusive, a ansiedade, muitas vezes, é uma pedra de tropeço na vida de um jovem. Eu atendo gabinetes ali e encontro pessoas que sexo antes do casamento, antecipação de muitas coisas, botar o pé para fora do barco antes do tempo, a precipitação, acaba atrapalhando mesmo a vida de muitos jovens. Pastor, foi muito consistente em relação a essa questão da juventude, da ansiedade, como você pontuou muito bem, né? O jovem, ele não tem noção ainda de espaço e tempo e acha que tem. Por exemplo, a gente sabe aguardar um ano por alguma definição, por alguma decisão. O jovem, um ano, parece que é o resto da vida, é uma eternidade. Não consegue aguardar um mês. É, não, por um ano é um dia, um minuto, talvez, é motivo de pânico e gera ansiedade. E aí também está seguindo para um alvo, mas não sabe nem qual o propósito desse alvo. Eles têm umas ideias, eles incluem também nós, que já vivemos a juventude. Ainda estamos caminhando, ainda arrumam uma maturidade, a crie que vai ser até a glória, até a volta de Cristo. Então, está buscando um alvo que nem se sabe qual é. É o ímpeto do jovem. Isso aí sendo bem direcionado, voltando à palavra do julgo, vai longe. Eu vi esses dias uma entrevista e uma estatística de que 60% dos jovens que entram na faculdade, jovem cristão, abandonam o evangelho. Até o pastor Jorge estava falando aqui sobre as muitas informações que permeiam, nos rodeiam. Será que a igreja está falhando na preparação do jovem para encarar o mundo, encarar a vida? Às vezes acontece isso. Isso tem a ver, Pablo, com talvez uma perspectiva de uma teologia que vive migrando de extremos a extremos. Houve um tempo, a minha juventude, a adolescência e juventude, a teologia mais marcante era uma teologia escapista. Então, não havia nem a mentalidade de ir para a faculdade, porque Jesus ia voltar. Então, para que fazer isso? Então, o negócio... Em seguida, teve a teologia do sofrimento, né? É, exatamente. Que o certo era ser pobre para não sofrer as tentações. Teologia franciscana. Para não sofrer as tentações, para poder ir aí escapista. Não perder a salvação, né? Para a gente poder ir embora para ser o errado. Só que nos anos 80, 90, isso foi migrado. Aí migramos para alguns fundamentos da teologia da prosperidade, que não é só de dinheiro que trata, mas trata de um outro extremo. Determinismo e outras coisas mais. Determinismo e da questão da própria vida de dominação na Terra, né? Aqui nós somos senhores, somos cabeças e não calda, por aí vai. E a gente vai para a faculdade, reinventar, reinar aqui na Terra. Então, de um extremo para outro, nós vamos estabelecendo os nossos objetivos. E nesse caldo todo, vai uma juventude despreparada, porque não se tem base fundamental da teologia, de uma teologia pura. Não se tem base fundamental de um conceito de vida cristã. Não se trabalha muito a ética. Porque antes de me declarar ou declarar qualquer que seja a minha vertente do que diz respeito à escatologia, eu preciso entender qual é a ética que me cerca na minha expectativa. A gente vai pensar com um break, um break rapidinho, mas é interessante isso que a gente está falando, né? Porque é, de fato, uma grande tentação. Quando um jovem, eu vejo, entra na faculdade, encontra com o Max, encontra com o Nietzsche, encontra com o Freud, o cara pira. Pira o cabeção, né? Pira o cabeção, como diz. Poderia ser usado até para acrescentar. É verdade. Você que está aí gostando do Antenados de hoje, não saia, porque iremos para um breve intervalo, mas voltaremos. Antenados na geral, está de volta. E eu quero sempre incentivar você, que nos acompanha diariamente, a participar. Você pode anotar o nosso telefone, enviar mensagens pelo WhatsApp, você pode até baixar no aplicativo do seu Android, do seu iPhone. Só clicar www.boasnovas.tv Ou então você vai lá no Play Store e baixa o aplicativo e participe. E nos leve aonde você for. Queremos caminhar com você, te edificando e te abençoando muito. Vamos lá, então. Eu até cortei aqui o pastor Jorge, que ele ia falar no outro intervalo, mas já vou até fazer uma pergunta. Pastor Jorge, como lidar com dilemas, com o chamado, crise existencial e luta contra o vício? Só pergunta fácil. Só pergunta no tornozeiro. Daqui a pouco vai ser o João João. Eu queria pegar um gancho do pastor César, dos extremos da teologia. A gente pôde perceber que, nos últimos dez anos, houve um esquecimento, um abandono na questão do ensino nas igrejas. A pessoa trabalhou muito vida cristã, muito dessa coisa de reinar em Cristo, reinar em glória, as coisas materiais, os temas materiais, uma teologia imediatalista. Então, se preocupou muito com isso e abandonou os ensinamentos. A escola bíblica dominical, o surgimento de novas denominações preocupadas com a parte da vida cristã, abandonaram o ensinamento. A escola dominical foi banida, esquecida, que talvez há mais de 20 anos, que ele citou aqui, a escola dominical era uma realidade na maioria das igrejas. Hoje em dia, a escola dominical foi um pouco abandonada, deixada de lado para um culto de louvor, para um culto de adoração. E isso aí, a geração que vem vindo para a faculdade, ela vem sem essa carga de formação, de vida, vamos dizer, cristã, onde se tinha um lampejo do ensinamento teológico na escola bíblica dominical. Se perdeu isso e ele entra para a faculdade, para o mundo aí fora, sem esse preparo mínimo para enfrentar questões, para responder perguntas do dia a dia. E sempre do que você falou dessa questão, desses dilemas aí, eu acho que o jovem, o jovem cristão ou não, ele sofre dessa questão da ansiedade, como a gente tinha falado no bloco anterior. E essa questão da ansiedade o leva a enfrentar os desafios sem o preparo efetivo para viver aquele momento, como ele citou. Quer dizer assim, se antecipa o momento dessa vida, desse enfrentamento, porque parece que tem uma urgência incomensurável, que se precisa resolver hoje, e que as informações, o que ele tem acesso, diz para ele assim, tem que ser agora, tem que ser. Então, eu penso assim, hoje em dia, tem-se a concepção que o jovem precisa viver o momento, curtir o momento. Depois, a pessoa se dedica à vida para Cristo, depois atende o chamado, depois. Tem que viver o momento, tem que viver o momento do amor livre, tem que viver o momento da curtição, da viagem. Existem projetos como chamada de Deus para a vida dele, se preparar para uma carreira, escolher uma carreira para ele construir vida, família, são deixados de segundo plano. E, principalmente, na área da espiritualidade dele, parece que ele já tinha, assim, tem um cantinho lá que, em qualquer momento, ele vai lançar a mão daquilo ali e ele vai se voltar para Cristo, Cristo vai perdoar ele mesmo e está resolvido o problema. Quer dizer assim, não se tem preocupação de lembrar do Criador nos dias da mocidade, porque alguém está falando por aí que agora é hora de ver o momento, de curtir esse momento. Aí, depois, quando ficar velho, Jesus vai perdoar, aí atende o chamado. Hoje tem muitas igrejas que não têm escola bíblica dominical, não têm escola ministerial, mas eu vou aliviar um pouquinho a carga da igreja. A igreja sempre está procurando seguir o seu alvo. E o alvo é Cristo. O povo ainda tem o que merece. Porque você tem uma escola bíblica dominical e está vazia. Aí você tem uma outra igreja que tem lá seus louvores excessivos, e ela está lotada. O povo está buscando se alimentar daquilo. A culpa não é da igreja, que está com a sua escola vazia. Aí o povo entra em uma universidade e não está com preparo. A culpa é da igreja que está com a sua IBD em dia? Está dando a IBD? Nem sempre. Hoje as igrejas triunfalistas estão lotadas. Mas por que será? É a culpa da igreja que está falhando? Temos igrejas sérias ainda. E temos muitas. Nós temos aí quantas igrejas só aqui no Rio de Janeiro. Quantas são sérias e quantas não? As que não são sérias, as que mais escandalizam. Voltando ao tópico da pergunta, acredito que o problema do jovem de hoje é o mesmo da época de Timóteo, por exemplo. A única diferença, algumas diferenças são. Sete bilhões de habitantes. O volume de informação é exagerado. Hoje, no século XVIII, você tinha informação. Hoje, num jornal, num tabulado de domingo, você tem informação que seria numa vida inteira, no século XVII, XVIII. Mas vamos lá. Quando Paulo escreve a Timóteo, a carta de um jovem que ele encontrou com 13 anos, em Atos, e hoje um pastor, na carta de Paulo a Timóteo, com 30 e poucos anos, ele estava nesse processo ministerial, recluso, buscando a sua santidade, já sendo um pastor jovem. Ali tinha as tentações da carne, dos vícios. Lá tinha um templo afrodite, tinha as prostitutas cultuais. A tentação que a gente tem hoje é que ele vivia. Tanto que a carta, ele fala assim, olha, só fica na santidade, na doutrina, na fé, na pureza. Pureza. Primeiro é Timóteo, 4,12. No segundo é Timóteo, você vê o desespero dele como jovem, de 3 aos 30 e poucos anos. Paulo escreveu numa carta acalmando ele, pedindo para ele se alegrar, lembrando das lágrimas dele, ou seja, ele estava chorando, ele estava com problema, ele estava desesperado, como jovem hoje está, sem norte. E Timóteo estava no seu deserto, mas tinha um apóstolo, Paulo, para poder cuidar dele. O grande problema hoje da sociedade não é a questão da igreja, é a questão da família. Os pais estão preocupados demais em resolver seus problemas. Se é que tem paz, porque elas estão todas mutiladas, adaptadas. Mas também não falaria diferente. Em Atos, você vê que Paulo, quando encontra Timóteo, era um jovem, o pai era falecido, a mãe era crente, a avó também, o pai não. Ele também deveria sofrer algum bullying naquela época. Olha só como é que está correlacionado, como é que a Bíblia é atual. Perguntar aqui também, aproveitar aqui o pastor Eloy, que trabalha muito com jovem, e a gente encontra, Eloy, essa realidade da crise existencial, que às vezes é o eu rompido, parece que a imagem de Deus na vida dos jovens fugiu da consciência deles, e às vezes eles acabam se emburacando, se embiocando dentro de vícios para se suprir, suprir aquela carência enorme que nós sempre dizemos que o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. É só Deus que pode preencher. Mas eu queria que você colocasse também uma opinião sobre essa crise existencial na vida dos jovens hoje em dia, e que leva às vezes até a vícios. E isso é uma total realidade, sim. Eu, como falei anteriormente, lido com o jovem. Eu, por exemplo, tenho cinco anos de conversão. Então, assim, eu lembro muito recentemente da minha vida como jovem, eu vou fazer 30 anos. Então, eu vivi os meus 14, aos 25 anos, a vida que qualquer jovem aí fora vive, alheio a qualquer tipo de conselho de Deus, a qualquer tipo de entendimento em relação a Deus, em relação a propósito, cosmovisão totalmente secular. E o jovem chega na igreja hoje atraído, por exemplo, eu faço parte de uma igreja que, enfim, tirou todas as barreiras para que o jovem chegue. E ele vai ter contato com a palavra de Deus, mas ele chega triturado na igreja. Porque muitas vezes não tem pai em casa, não tem mãe em casa, família desfuncional, nunca ouviu nada em relação à palavra de Deus, nunca teve contato nenhum. E isso vai causando confusão na cabeça dele e ele precisa ser totalmente restaurado. E muitas vezes isso não acontece dentro dos contextos familiares e precisa acontecer dentro da igreja. E essa crise existencial ela é frequente. Ela é frequente e aí como ele não sabe quem ele é, não tem identidade firmada, ele vai procurar qualquer outro tipo de solução para a vida, propósito para a vida que a gente sabe que são propostos vazios. Prostituição, pornografia, droga, até internet também que hoje em dia é impossível. Algumas coisas listas em relação à sociedade, outras não, mas são todas vazias. Eu fico pensando nessa loucura do tempo jovem. Hoje eu tenho dois filhos, o mais velho 23 e o mais novo 18, tendo que decidir sobre a vida toda nessa faixa da vida, carregados de um ensinamento dentro de casa. E como eles encaram esse mundo lá fora e como eles são tentados e seduzidos e como essas pressões são grandes hoje. Diante disso tudo que a gente está falando aqui, Paulo dá um conselho a Timóteo, voltando a Timóteo, que o Rafael tocou, que ele não desprezasse o fato de ser jovem, nesse sentido. Ninguém despreze a sua juventude. e Paulo recomenda que ele receba e amadureça a partir da fé que estava proposta e tinha na mãe e na sua avó. Então, assim, os desafios da juventude hoje, esses anseios, essas loucuras e essa ruptura nos modelos de família, essa desestruturação do modelo de família que não é da agora, a revolução sexual trouxe uma liberalização e essa liberalização foi trazendo o homem para aquela coisa que se chamava nos anos 60 o amor livre, depois adiantado-se para a amizade colorida. Eu estou falando de coisas que as pessoas, talvez os mais jovens, nem nunca tenham ouvido falar. Mas agora, pastor César, tem o ficar, né? Não, sim, elas são como maneiras que a sociedade e a ideologia vai impondo e hoje nós temos o resultado desses 50 anos de coisas em uma juventude completamente desestabilizada. Aquilo que a Lói estava dizendo, ele recebe os jovens na igreja completamente desestabilizados. Eles se parecem, os jovens parecem saber tudo, só que sabem tudo de quase nada, não tem profundidade, a sociedade, ao invés de profundidade, preferiu a largueza, a igreja foi pelo mesmo caminho, a gente quer ser grande do ponto de vista numérico, mas a gente não quer ser profundo. Com raízes. E aí, isso tudo vai detonando as bases fundamentais da sociedade e o jovem faz parte disso. Como é que enfrenta a faculdade, como é que enfrenta a vida, como é que se constrói. Gente, o caminho do Senhor é o caminho das vinculações saudáveis, é o caminho dos relacionamentos profundos. para terminar esse bloco, aqui a gente está falando muito dos problemas que existem no nosso universo, mas nada disso também justifica, porque senão o jovem entra numa auto-comiseração e aí entra num pessimismo terrível. É uma realidade. Ele estava falando ali e eu discordo no ponto da questão da igreja, da responsabilidade da igreja, porque a igreja, ela se propõe a pregar o evangelho transformador. Ela não se propõe a pedir ajuda para a família, pedir ajuda para a sociedade. Ela é a transformadora, ela traz a visão transformadora do evangelho. Então, ela tem que assumir essa responsabilidade. Os pastores que pregam prosperidade ou louvorzão, eles são responsáveis, porque eles, muitas das vezes, com o poder econômico, eles mobilizam grandes estruturas para pregar um evangelho vazio de significado, depois, querem dizer assim, não, essa juventude aí, não, alguém tem que se responsabilizar, chamar a responsabilidade para si, porque não pode se esconder, ah, porque a família está ruim, por isso a igreja está ruim. A igreja, ela tem a palavra transformadora, ela assumiu a responsabilidade de pregar essa palavra. Então, a gente tem o bônus e o ônus. Eu só quero fazer uma ponte entre o que vocês falaram, não tentando fazer alguma costura, mas o que o Rafael, eu entendi o que o Rafael disse é o seguinte, a igreja hoje, existe igreja que oferece coisas saudáveis, mas que não desejam ser consumidas pelas pessoas, as pessoas querem um entretenimento, muito fome. Mas alguém dá esse entretenimento de forma, né, velado para angariar multidões e receber dízimas e ofertas, mas a igreja, a igreja, a igreja efetivamente Existem essas lideranças capciosas, sabe o que está fazendo, sabe o que está manipulando as massas, como existe. Mas não quer dizer que não exista a igreja subterrânea, a igreja... Perseguida, a perseguição está separada. Não pode estar inclusa na culpabilidade do povo que está querendo buscar essa culpabilidade. O povo quer, o povo quer, aí eu sei que o povo quer, eu vou dar esse engabelamento para poder... Mas aí a maldade está nisso, porque assim, se o povo quer, mas o povo precisa de quê? Então a gente vê isso aí, então a gente tem que oferecer o que o povo quer ou o que o povo precisa. Mas aí eu... relançadamente o que o povo precisa, ele quer. O líder, o pregador, o pastor, ele é o responsável, porque ele que está oferecendo... Simplesmente. Eu vou precisar para um break. Vai para um break? Vou para um break. Mas depois, o papo está ficando bom aqui. Mas agora... Estou que nem aquele com o nome daquele... Aquele... Do UFC aqui. Com o nome daquele... Está pedindo tempo, né? É, pedindo time. Time. Nós vamos precisar para um break, mas o papo está bom, mas é importante isso, que a gente vai chegar aqui no próximo bloco, você não pode sair nem perder, a gente vai ter uma resposta saudável para você. Deus abençoe, não sai daí, voltaremos já já. Voltamos para o terceiro bloco do Antenados na Geral. No bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre a igreja, né? A falha da igreja, mas ao mesmo tempo, apresentamos aqui que existem igrejas sérias e existem as igrejas tendenciosas, que querem somente a lã da ovelha e não querem saciar, querem a gordura toda, mas não querem saciar o que é mais importante, que é a vida com Deus do povo. Então, acho que, só para a gente finalizar, né, o último bloco, não podemos generalizar, mas existem essas duas verdades aí, principalmente, a gente vê o tempo todo aí ao nosso redor, principalmente, né, o povo que não tem fome pela verdade. Eu estava, uma vez, fui ver um pregador, né, anunciando e eu vi o evangelho de quinta categoria sendo anunciado por ele. Ainda viu bom, hein? É, ainda tem piores, ainda tem piores. Não sei de quem que vocês estão falando, vocês devem conhecer. Gosto disso. Aí, o pior não foi o evangelho de quinta categoria que ele pregou, o pior foi o povo se alegrando, entusiasmado, subindo as paredes, recebendo e comendo aquele alimento, aquela pália. Então, assim, eu não sei o que é pior, se é o povo que se alimenta do ruim ou o pregador ali que está também oferecendo um péssimo alimento. Nesse dilema entre oferecer o que se precisa e o que se quer, eu fico pensando na educação que eu precisei dar a meus filhos. Nenhum dos meus filhos, e eu me incluo também como filho, nenhum de nós gostava de tomar vacina. Nenhum de nós. Mas todos nós tomamos a vacina. nós fomos lá obrigatoriamente e fomos forçados a tomar vacina, porque era preciso, não era o que a gente queria. Nessa questão, nós precisamos trabalhar aquilo que se precisa, eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa fazer, de maneira mais atraente, de maneira mais palatável. Eu acho que nós não podemos enrijecer em algumas coisas processuais para dizer que a gente está guardando uma certa pureza. Nós temos que trabalhar, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente discutiu, falou aqui, a escola dominical, ela foi quase que sacralizada no ambiente religioso, evangélico, mas ela não tinha uma finalidade educacional no primeiro momento, ela tinha uma finalidade evangelística e de cuidado social com crianças. mas há uma necessidade perene que é o estudo da palavra de Deus. Se eu percebo que na faixa etária eu não consigo fazer isso no ambiente de uma escola dominical pela manhã, eu não posso encontrar um espaço, um dia, uma alternativa para ensinar a palavra de maneira ajustada para aquela faixa de vida. Então, o que preciso é não ficar sacralizando estruturas, mas sacralizar o ser humano que depende exatamente, o que é sagrado para Deus não é a estrutura, é o ser humano que precisa da educação e do ensino. César, quando eu citei a escola dominical, eu quero falar de ensino sistemático para preparar as pessoas, os jovens, para vivenciar esse momento de decisão, de acesso a novos conhecimentos e estarem preparados para terem respostas. Como essas respostas não são dadas, às vezes, por negligência ou por falta de mecanismos para apresentar esse conteúdo para os jovens e outras faixas etárias, fica uma debilidade que depois se tem o prejuízo. Então, acho que a igreja... Aí o jovem não saberá dar as respostas a que você se referiu no bloco anterior quando ele se defronta com personagens da filosofia humana e aí eles vão... Como responder a isso? E a quem recorrer a isso? Aí há um outro caminho. Não dá para ensinar tudo o tempo todo a todos. Então, é necessário se criar mecanismo de aproximação. E, César, ainda vou mais além ainda. A igreja tem que estar preparada para pensar a questão do seguinte, da desconstrução. Hoje em dia, na universidade, os ensinamentos são de desconstrução das bases de família, das bases da igreja, das bases da cultura judaica cristã, o humanismo secular, com esses nomes que você citou, onde as doutrinas marxistas e etc. e tal, elas estão sendo trabalhadas para desconstruir. e, quando você vem com o cara superpreparado na universidade e ele vem desconstruindo todas essas concepções familiares de vida cristã e etc. e tal, se não houver um preparo daqui para lá, o jovem chega lá e ele vai ser massacrado. Entendeu? Então, as decisões, as concepções de vida dele, o que ele aprendeu até aquele momento, o cara vai dizer assim, não é assim, e acabou. Ele não tem como responder isso. Nesse aspecto, o que Paulo faz com Timóteo é que eu estou dizendo que eu acho que é o padrão. É o padrão para a gente construir, porque Paulo tinha em Timóteo um discípulo e Timóteo tinha em Paulo um mentor. Um tutor, né? Exato. Então, essa figura muito mais aproximada do que simplesmente um pregador de púlpito para baixo, mas criar ferramentas para relacionamento. E é o que o próprio Cristo fez, né? Essa herança judaica, o talmudim, né? Que é o discípulo. Posso falar da minha experiência, assim, eu entrei na igreja, me converti há quase seis anos e fui acompanhado individualmente, fui discipulado. Alguém ouviu as minhas questões, alguém biblicamente respondeu as minhas questões e aos poucos eu fui obtendo lá uma cosmovisão bíblica das coisas e fui podendo também conduzir e influenciar outras pessoas e a gente foi crescendo nesse processo, né? E a gente precisa entender que apesar de todas as informações que nos cercam, a nossa experiência é uma experiência de fé, né? Eu não posso tentar provar a existência de Deus pela física ou pela ciência porque se eu provar a existência de Deus eu mato a fé porque a fé existe exatamente porque não tem provas, né? Então, é o que eu sempre digo se a pessoa chegar pra mim pastor Pablo, eu descobri que Deus não existe. Pior pra você que não crê em Deus, né? É, na verdade a proposta que a Bíblia vai dizer é que a gente saiba apresentar as razões da nossa fé essa é a proposta que a Bíblia tem pra cada um de nós porque a fé também não é irracional ela pode não se sustentar com argumentos e fundamentos da ciência o nosso culto racional que a gente presta não é uma ignorância não é uma fuga mas ela não é um bando de costumes e ideias aleatórias ela tem um fundamento e o fundamento até que se pode racionar racional no sentido até um determinado então a gente é convidado biblicamente a apresentar na sociedade as razões da nossa fé por que você crê desse jeito? mas isso só vai acontecer Pablo quando a gente fizer que a gente viva esse evangelho de tal maneira que essa sociedade tenha sede desse evangelho porque hoje o que as pessoas veem de evangelho elas têm asco eu disse isso porque é um mistério mesmo por exemplo ninguém estuda faz a faculdade de teologia pra depois decidir ser um cristão na verdade o caminho é o inverso tu primeiro decide depois tu estuda é um milagre é aquela velha história do cego de nascença que foi curado aí ele disse olha não sei só sei que eu era cego e hoje enxergo essa experiência agora tem mais uma pergunta nós tivemos lá na faculdade algumas experiências assim de pessoas que fizeram que eram católicas eram espíritas fizeram curso de teologia e no decorrer elas se converteram mas não houve nenhuma força sal ninguém catequizou foi acontecendo naturalmente hoje são professores nossos etc e tal e tem essa experiência que eu posso testemunhar que é um fato bem curioso mais uma aqui como aprender e a entender nossas fraquezas e como lidar com elas como entender aprender e como é que a gente lida com a fraqueza do homem aprender a atender e lidar com elas acho que como o pastor comentou também comentei como o apóstolo Paulo teve com Timóteo uma caminhada próxima não distante você tem que sentir o cheiro da ovelha ou você tem que sentir o cheiro estar próximo do seu doutor eu estava aqui escutando ele falar dos filhos o zelo o amor que ele tem por isso é uma exceção hoje em dia o que é uma pena na minha época também quando era adolescente jovem era uma regra hoje é uma exceção ter uma família estruturada isso aí é uma dificuldade que as igrejas estão pegando hoje porque os filhos já não tem base nenhuma eles não tem referência aí eu volto a falar não estou falando de culpa de quem é culpa mas a falta de estrutura familiar potencializa esse universo que a gente está vivendo hoje potencializa muito porque o cara já não tem princípio que hoje está arriscado o filho não queria tomar vacina e se você obrigar ela vem direitos humanos e te prende eu estou falando até com um tom de ironia mas é uma realidade poupável hoje em dia não pode bater mais na criança que é é crime ensine a criança a andar nos caminhos vai dizer exatamente isso que o Eloy está ensina a criança no caminho não é ensinar o caminho é no é durante é passo a passo uma certa ocasião um pedagogo foi entrevistado e alguém perguntou servir como exemplo ser modelo é um dos meios de ensinar ele respondeu não é o único modelo é a única maneira de ensinar efetivamente você só ensina com você não ensina o que você ensina com a pessoa então o processo de estar junto de caminhar esse é um negócio extraordinário e a gente tem que combater outros dilemas que a gente está vivendo agora eu vou até aproveitar fazer um comercialzinho de um amigo meu nós vamos ter uma palestra na igreja isso é em novembro dia 19 quem se interessar depois busca lá na comunidade e encontra nós estamos tratando sobre o mau uso das redes sociais e as implicações do sistema familiar hoje não é só estar junto fisicamente porque hoje você encontra uma família num restaurante até comendo junto Rafael mas cada um com seu smartphone cada um com seu mundo e como é que está junto nesse ambiente onde está todo mundo separado não está junto na verdade as pessoas estão falando com outra no outro lado do mundo mas não conseguem falar com o vizinho esses são os dilemas que nós estamos enfrentando na nossa juventude as pessoas se comunicam com outras pessoas mas não conseguem falar olhar no olho do pastor e falar a verdade para o pastor e tem pastor ainda que se fecha que quando alguém conta um pecado ele fica escandalizado o cabelo arrepia e tudo mais então vai ficando mais difícil você está falando sobre os dilemas de hoje as fraquezas de hoje os problemas como lidar não há como lidar se não for com proximidade se não for com compaixão se não for com empatia se essas palavras não estiverem discernidas e conjugadas de tal maneira na relação as pessoas não vão lidar com isso é ser uma referência eu acho que a solução é essa é ser uma referência de um mini Cristo na terra porque as fraquezas a gente sabe que a origem é o pecado então a gente precisa identificar isso nós somos pecadores salvo pela graça mas somos pecadores assumir isso e lidar com isso trazendo para o evangelho vá para o evangelho vá para a palavra vá para o procure um tutor um homem que experiente sábio estudioso que possa instruir no caminho da verdade como provérbios né que fala provérbios ensine teu filho ensine a criança no caminho ensine a criança no caminho e quando for até quando for grande não se desviará dele boa você que está aí sendo muito abençoado não saia porque iremos para um breve intervalo mas voltaremos já já estamos de volta para o quarto e último bloco do antenados na geral papo está muito edificante mas tem mais uma perguntinha aqui que eu quero jogar aqui no meio para os pastores me ajudar aqui a esclarecer vamos lá cristãos são mais propícios a ter crise e como lidar com isso porque você sabe que a gente vive num mundo que anda na contramão daquilo que a gente crê o cristão ele se converte às vezes no meio do caminho da vida ele lida com problemas internos externos próprio Paulo falou isso a gente encontra profetas a gente encontra Elias pedindo a morte Davi correndo para debaixo de um zimbro você vê Jesus no jet semen ali sangrando pelos poros parece que aquilo ali era uma depressão profunda você vê na história da igreja você vê no evangelho você vê na bíblia muitos homens passando por muitas crises eu queria ouvir dos senhores isso é uma verdade o cristão hoje ele é mais propício a sofrer a crise da fé do que um alguém que não crê o incrédulo bem eu acho que o pastor o pastor um rapaz chegou para mim um pastor falou olha quem assume o pastoreto o cara não é são não o cara não é são não porque é crise o cara assumiu uma crise a efetividade da essência da palavra crise ela é comum a todo ser humano não só a cristãos aos da fé aos religiosos em si em geral crise é uma realidade humana a gente nasce em crise há uma profunda crise para que haja um nascimento é uma crise é a quebra daquilo que seja normal então já nasce chorando gritando crise faz parte da história do ser humano como lidar com essa crise é que vai desdobrar a realidade da fé de cada um aí vai esbarrar nas questões do seguinte quando você fala assim os crentes são muito propensos dependendo se são crentes desse tempo que a gente está falando aqui em que tem uma fé fragilizada e aí escorrega muito facilmente agora se você pega e a realidade de hoje estou falando lá do século passado do início da realidade de hoje você pega olha para a igreja hoje no Oriente Médio a igreja de Cristo no Oriente Médio a igreja de Cristo sofredora na África como eles lidam com isso tem menor constrangimento eu vi essa semana um testemunho de uma pessoa me contando de uma senhora que caminha com os filhos 30 quilômetros para ir num culto e chega lá louvando a Deus com os filhos pulando e celebrando e glorificando a Deus ele entrou em crise esse missionário entrou em crise conversando comigo porque eu cheguei lá estava chateado porque eu levei duas horas que estava cansado mas eu estava num carro com ar-condicionado e com tudo a mulher veio caminhando com os pés nas pedras carregando filhos com cinco filhos alguns no braço andando 30 quilômetros para ir para um culto e depois voltando 30 quilômetros então a gente pensa assim o que é crise efetivamente eu acho que a gente precisa entender como a gente lida com isso como a gente lida com isso e talvez o apóstolo Paulo vai nos dar uma dica sobre como lidar com as questões da vida ele diz assim aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação sem passar necessidade sem ter em abundância tudo posso naquele que me fortalece aí vem a turma do nosso tempo pega esse versículo pega esse versículo e transforma esse versículo numa linha de poder sobrenatural que enfrenta qualquer coisa Paulo não está falando nada disso Paulo está falando da relação que ele tem com Jesus que é suficiente para que ele suporte tanto o ter quanto o não ter ele viva a sua vida quem entra nesse nível de contentamento não enfrenta crises no sentido daquilo que a gente está falando hoje interessante que o pastor está falando da crise eu também ouvi essa semana um testemunho de um pastor que foi fazer uma visita para uma igreja perseguida em outro lado do país aí ele lá se compadecendo com aquela irmã com aquela família aí ele perguntou como é que a senhora está está bem meu senhor eu estou muito bem estou sendo perseguido aqui está todo mundo aqui matando todo mundo alguns cristãos mas eu estou bem eu não estou preocupada eu estou preocupada com você lá no Brasil eu oro por você não precisa por causa da facilidade é a facilidade que afrouxa as nossas bases morais a nossa relação com Deus diz que ele tomou um tapa de mão de um pastor foi muito consistente em comentar sobre isso a crise vai nos perseguir até a glória até a volta de Cristo agora o que vai fazer a diferença é a maneira de lidar com a crise a pessoa que pega o versículo e bota uma versão triunfalista esse não vai saber lidar com a crise ele vai ficar duro e vai entrar em parafuso ele vai ficar doente a gente vai falar assim vai decretar vai determinar decreto que essa unha encravada vai desencavar eu estou falando só no mínimo não vai acontecer e aí papai noel não vai responder porque a gente não tem Deus nessa geração a gente tem um gênio da lâmpada a gente quer esfregar a domingo a gente se a igreja fizesse a primeira igreja que fizesse construir o seu tempo com o formato de lâmpada mágica e botar igreja de Aladim bicho vai lá eu falei uma frase aqui nos programas anteriores que o que determina o valor de uma causa não é o favor que você recebe por ela mas o que determina o valor de uma causa é o compromisso é a fidelidade a perseverança diante dessa causa as pessoas estão vivendo crises sucessivamente as pessoas estão enfrentando as suas realidades sejam eram crentes ou não o sol nasce para todo mundo a chuva vem para todo mundo ele falou que a questão de como enfrentar e da maneira e talvez da concepção que cada um tem sobre a sua própria vida agora a gente pode pensar e imaginar o que? que as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que Cristo pode oferecer e oferece do que com o próprio Cristo eu não sei se as pessoas estão seguindo os sinais ou estão seguindo a Cristo eu fico olhando e eu me confundo às vezes porque aquela pessoa ela está preocupada só com a benção ou ela realmente está servindo a Deus não é só recente Jesus vai dizer o seguinte vocês me seguem pelo pão pelo pão que perece eu sou um vale-refeição agora eu vejo assim quando eu me converti a Cristo isso existia? existia mas eu posso eu percebo que hoje existe muito mais do que há 30 anos atrás do que há 20 anos atrás está um pouco mais assim um oba-oba por causa dessa versão triunfalista do evangelho que a pessoa pode fazer qualquer coisa qualquer coisa é só estalar o dedo é só jogar o chapéu é só pegar lá um lenço molhado que está tudo resolvido os problemas estão tudo né vamos dizer assim qualificados ali e Cristo e esse seguir a Cristo ser discípulo ou ser discipulado o cara não quer ser discípulo o cara não quer ser discipulado o cara não quer um mentor um tutor porque o cara esse mentor ele vai dizer o que o cara tem que fazer e ele não quer o jovem muitas das vezes ele não quer ele não quer ficar dentro de uma disciplina de uma ordem ou ele não quer receber uma orientação porque ele acha que ele sabe tudo que está tudo resolvido que ele já recebeu todas as informações e isso acontece em relação ao pai em relação ao institutor em relação ao pastor e o cara diz isso você não não tem que dar satisfação a ninguém entendeu? tem dois minutinhos vai lá Eloy eu vejo que isso é uma deficiência no evangelho que foi pregado essa pessoa na abordagem que foi feita em relação a essa pessoa porque o evangelho implica arrependimento arrependimento implica negar a si mesmo e pior coisa é tratar alguém que não quer enfrentar crises que entende que o evangelho é uma boa notícia no sentido de é bom pra ela e não entende o que é bom de verdade você oferece um produto desqualificado barato o cara acredita que aquela e pro jovem ele passar por uma crise ele abandona tudo e vai viver alguma coisa mais fácil é uma interpretação errada mesmo não é Deus que existe em função de mim sou eu que existo em função dele na verdade o papel o pessoal tá o gênio da lâmpada o gênio da lâmpada o gênio da lâmpada e para ele são todas as coisas essa que é a grande essência da vida só que hoje está invertida porque pra mim por mim para mim são todas as coisas falta de entendimento de quem Deus é quem é Deus muitas igrejas muitos membros nem sabem exatamente isso esse é o grande problema olha o papo pastores foi uma bênção mesmo aqui estar com vocês é sempre um privilégio e um grande prazer o Eloy veio lá do Joinville Santa Catarina primeira vez Deus abençoe como é que ele fala o português a português do catarinense é extraordinário eu admiro igreja onda dura Deus abençoe a todos e até a próxima um beijo grande obrigado pela sua audiência em que o joio tá com as leis velho testamento todo decorado o mestre me disse se eu conhecesse me ia libertar a verdade é ver e o verbo se pescar eu confessei e sou livre livre e somos só uma só igreja a palavra